Santa Catarina lidera a lista nacional das cidades onde estão os passageiros, olha só gente, que mais esquecem objetos em carros de aplicativo. A Grace Cisemel está voltando com a gente porque inclusive é aí da região da Grace, o município que está liderando esse ranking que a gente chama assim dos esquecidos, né Grace? Pois é Paulo, dá para a gente dizer que tivemos dobradinha do esquecimento dos catarinenses nesse ranking que foi feito pela Uber, que fez o levantamento dos esquecimentos do ano de 2023. E a cidade de Itajaí é a campeã do ranking nacional, é a cidade onde tivemos mais esquecimentos nos carros de aplicativo no ano passado. Até quando eu olhei essa lista eu até pensei, ah, deve ser uma lista estadual, mas não, é uma lista nacional. Itajaí em primeiro lugar e Florianópolis em segundo lugar. Então esse levantamento é feito todos os anos e entre os itens esquecidos temos mochilas, bolsas, carteiras, celulares, mas tem alguns itens inusitados que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês também. Outra coisa que chama atenção é que as cidades de Itajaí e Santos aparecem nesse top 10 e não são capitais brasileiras. Também chama atenção. Entre as datas, as festas de fim de ano é a época do ano que mais gera esquecimento nos carros de aplicativo. É aquela hora que o pessoal dá aquela desligada, vai para as festas de fim de ano e aí acaba esquecendo alguma coisa dentro dos carros. Vamos mostrar uma tela então agora para você que está aí nos assistindo, para mostrar esse ranking nacional das cidades que mais esqueceram itens no Uber no ano passado. Itajaí, como eu falei, em primeiríssimo lugar, depois vem Florianópolis, Brasília, Vitória e São Luís. Bom, como eu falei, mochilas e bolsas são os itens mais esquecidos, mas a gente vai mostrar agora uma outra arte aí para vocês com os itens então que foram os que venceram esse ranking do que mais a pessoal esqueceu no Uber. Vamos ver então os itens mais esquecidos. Primeiro lugar, como eu disse, mochilas e bolsas, celulares e câmeras, roupas, guarda-chuvas, chaves, dinheiro, carteira, garrafa de água, copos, joias, relógios e maquiagem e objetos inusitados, que eu vou deixar essa última lista para falar no final. Bom, a gente sabe que se você esquecer algum item no Uber, você consegue recuperar, para isso basta ir ali no aplicativo, você consegue acessar, você consegue entrar em contato diretamente com o motorista, consegue mandar uma mensagem, aí é claro, tem uma taxa de deslocamento para que o motorista possa voltar para fazer a entrega para você. Mas aí você consegue calcular direitinho e seguindo passo a passo, ali nas abas, nos itens perdidos, você consegue recuperar aquilo que você esqueceu. Agora, se você esqueceu o celular, aí também tem como recuperar, tá gente? Não precisa se desesperar. Basta entrar no site da Uber, que é uber.com.br ajuda, ali você faz o login da conta, você vai em problemas com uma viagem, aí vai ter a opção reembolsos perdidos, e ali vai aparecer um local onde você consegue colocar o número de um amigo, então, para você conseguir falar aí com o motorista e conseguir recuperar o seu celular. Olha, quando eu falei ali dessa lista de objetos inusitados, realmente, olha, é cada coisa que o pessoal esquece no Uber, eu separei algum aqui para compartilhar com vocês. Alguns que chamam a atenção, né? Porque mochila, bolsa, celular, tudo bem, né? O pessoal acaba esquecendo. Mas olha só, você já imaginou esquecer uma medalha olímpica no carro? 40 pizzas? Um cento de pastel? Agora, olha essa daqui, uma varinha do Harry Potter. Eu fiquei imaginando para onde que a pessoa iria com uma varinha do Harry Potter. Imagino que uma festa de fantasia, né? Uma aliança de casamento, essa é um pouco mais perigosa, né? Esquecer no carro. Um chinelo e um tênis sem par, duas espadas de São Jorge, um filtro de barro, dois bonecos de pano com a roupa do Esporte Clube Bahia, uma airfryer e agora essa última para fechar a lista, uma pá e uma inchada. Gente, quem é que vai viajar leva junto a uma pá e uma inchada e ainda esquece no carro? Não, não, não. Não, não.